Foi acionado, o tempo vai acabando, a pressão vai aumentando Ele balançar pra lá, ele balançar pra cá, tem que sentar em cima da mão Descer a ferramenta e a esquerda ele desceu, balançou pra lá Disse que eu ainda não aguento mais, meu companheiro, autorizou Abre o ar, a gente vai ter a malhava na sua garupa É o atual líder da CRBG, da supertempina contra o irmão É tudo que você precisa, eu estou dormindo, eu estou dormindo, eu estou dormindo, eu estou dormindo Claudinei, Matias Olha Claudinei, olha Marcelo Baratti Atenção, o Igor Junqueira estava visivelmente desde o início do nosso roteiro Boas montarias, calmois bem ranqueado, parando em seus touros E toda responsabilidade veio da costa do líder do campeonato Teve um touro difícil, ameaçou pro lado direito, voltou pro lado esquerdo Aí ele mostra porque a tempo vem liderando o campeonato Ele quer chegar em Lucianópolis, já com pelo estribo da caminhonete Esse é o Igor Junqueira, lá de prata, Minas Gerais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito segundos, rodeio em ouro Claudinei, Matias A nova safra de calvois do nosso Brasil, esse é o Zeca, lá de Uberaba, nas Minas Gerais O touro é muito bom, o touro radical do Fuad Assadi, olha O que eu falo bom? Porque o touro mestre, dá apenas um pulo e já vem rodando com uma velocidade boa pro lado direito O Zeca sabe controlar o Marruco e sabe completar os oito segundos Comissão, Zé, veja bem Com a estrutura aqui, Balde, quem não tem, pra mim hoje é a palestra Sem puxar o saco, a caminhonete do Brasil Ele, o senhor, é o meu coração do idiota O boi, meu, prometo pra você parar Ele, o conto, meu, ele, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu O internet, vocês querem tudo? Ele, o planuejo, ele é grandão Então, por confrita, ele sabe usar o corpo dele, ó Repara que ele segura a palha americana com a mão direita O touro roda pro lado contrário, pro lado esquerdo, o filho Olha o braço do Bruno, sempre puxando e o traseiro pra trás Queixo coladinho no peito, olha o joelho direito, ó Sempre na parede do touro, sempre o pecando E neutralizando a força do touro por ação de obra Um bom touro do Netinho, do Cássio Vem, nota aí Você, Claudiano, corre que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão Eu quero te ver do lado de fora, companheiro E a gente trabalha, bota pra fora, caro do Eu uso do chapéu na cabeça, acertou, turizou, mabrinho A minha cordilha, maravilhoso, misericórdia, eu vou se andando Eu te conheço, meu Deus do céu, cadê o riso? A folha do joelho, pode aplaudir Ele vai para a palha Claudinei, Matias Um dos principais calóis do time da CRBGB Tá aí o Fabinho, lá de Agua Clara, esse calói não tá no touro É valente, vai pra cima Olha o joelho dele, na hora que o touro subzenta a Califórnia Empurra ele pra frente Ele fecha, ó Invisivelmente dá pra ver lá no terral Ele empurra, prega, dobro o joelho, reposiciona no touro E completo uma excelente mutaria na noite de quinta Estou aguardando o julgamento do Flávio Quadilha e do Rinaldo Formiguinha O Tupadu, você tá aqui A gestão do Mato Mouce, me cruzado Prontar companhia do meu compadre Chico no Rio da Califórnia A Chineshati, por então pra ele Ajetando o Natalho A Bion, a Bion, a Bion, a Cuscoa O Portunhol agora vai mandar O Tupiando vai adalar Eu quero ouvir as palmas Toma uma pica fora Daniel Dizia Jaloni não Vão do pau, vão do pau O touro é bom e esse é o repousado da Companhia Califórnia, um dos menores touros da atualidade do rodeio brasileiro. Mais em cima dele, o conhecido Sandro Batista, que hoje representa o Brasil nos Estados Unidos. Olha que o touro roda do lado esquerdo ao antebraço esquerdo do Sandro. Ele atua em cima da perna do lado e dentro da roda e a perna direita. Ele mostra total o domínio sobre o touro. O barilho que eu ofereço para Juliana Baraldi, para o prefeito Adilson. Vem nota boa aí. Bom dia, 30 segundos, um forro de uma autopostrada e pronto a funcionar. A toda galera da Tecnologia, obrigado a vocês aí, ótimo, camisão, obrigado também. É Álvaro de Galvário, 75 anos de história. A todos os amigos do touro e o materiais, para a construção, para vocês atualizam o abril. A quarteira foi lá no pequeno, na multibus, é o pequeno, meu Deus do céu. O mundo na mão, joga o braço, cadê o grito? Olha o estilo! Ele vai para a cor, a cor, a cor, a cor! Claudinei, matia. E se liga, meu amigo, suja! É, quando esse touro pequeno estava contundido, afastado das arenas, o deles tratou dele, toda a galera da Gut Bus, e ele veio ter um show aqui na arena de Alvore de Carvalho hoje, hein? Rodando para o lado direito, olha o desempenho do João Paulo, olha o pressupível com essa esquerda dele. Ele joga atrás do campeão, o dourado contra ele, vai buscar o pulo lá atrás. Eternos oito segundos, bem concluído, aguardando a nota do campeão de baixo pé. Roda aí, o professor! Nós somos ACR!